Em apenas 4 meses, mais de 170 mil reais como afiliado, tá bom? Eu peço que você assista aí esse vídeo até o final, que eu vou te revelar algumas dicas em matadoras pra você fazer suas primeiras vendas ou quem sabe alavancar o seu negócio como afiliado anunciando através do Facebook Ads. Mas pra que você tenha confiança em mim, eu preciso fazer uma coisa que eu não costumo fazer e não gosto muito, tá? Que é mostrar os meus resultados aí como afiliado, tá bom? Então eu vou fazer isso agora pra vocês. Vamos lá? Bom, então eu tô aqui na página inicial do Hotmart, onde eu vou logar aqui agora pra mostrar pra vocês os meus resultados como afiliado. Eu vou digitar meu e-mail, já apareceu aqui, meu e-mail e minha senha e vou logar. Bom, aqui eu quero mostrar pra vocês, tá? O meu ganho aqui, no mês de abril, eu faturei 60.998,42 reais, tá? 18.980,20 reais apenas essa semana. Você pode ver aqui os meus ganhos diários, tudo como afiliado, tá pessoal? Isso aqui são os meus ganhos como afiliado, tá? Eu quero vir aqui no meu painel e mostrar pra vocês também os meus últimos saques que eu fiz aqui no Hotmart. Olha, aqui você pode ver que eu tenho, aqui no meu saldo, 65.526,26 reais, tá? Disponível pra saque aqui eu já tenho 4.074 reais no Hotpay. Tem algumas comissões aqui em euro, algumas comissões em dólar. Aqui você pode ver aqui o meu histórico de saque, tá? No dia 4 do 4 eu fiz um saque de 14.500. No mesmo dia eu fiz um saque aí de 2.112. No dia 11 do 4 eu fiz um saque de 16.950. No dia 18 do 4 eu fiz um saque aí de 11.828. No dia 25 do 4 eu fiz um saque de 10.227. E no dia 25 eu fiz um saque, no mesmo dia, aliás, eu fiz um saque de 1.343 reais. Como você pode ver aí, são ganhos recorrentes como afiliado, tá? E agora eu quero mostrar também a minha evolução, tá? Nas minhas estatísticas aqui eu quero mostrar como foi a minha evolução aí nas vendas como afiliado. Eu vou colocar aqui na primeira opção, receita gerada por mês, pra poder mostrar pra vocês. Vou colocar aqui nos últimos 12 meses, vou pesquisar apenas moeda real. Bom, aqui você pode ver que no mês, eu comecei em maio de 2015, tá? Nós estamos aí no último dia de abril de 2016, então faltando apenas um dia pra interar um ano do meu trabalho como afiliado. Você pode ver aqui que em maio eu fiz uma venda aqui no valor de 290 reais. Em junho eu fiz 158 reais. Em julho eu fiz 1.214. Em agosto, 1.057. Tá vendo? Eu diria que o ponto crucial da minha história foi aqui em novembro de 2015, pessoal. Porque eu estava desempregado, tá? E sem perspectiva nenhuma de chance e apostando no marketing digital, eu fiz 362,68 reais. Isso pra mim foi bastante desesperador, né? Porque a única fonte de renda que eu tinha era o Hotmart, tá? E então pra mim foi bastante desesperador isso. Foi quando em dezembro de 2015 eu tomei um fôlego. Olha aí, pessoal, mais venda. Quando em dezembro de 2015 eu tomei um fôlego, né? E nesse mesmo mês eu já ganhei 2.682,68. Em janeiro foi a grande virada, né? Onde eu comecei a aplicar o método que eu utilizo pra fazer essas vendas. Eu já ganhei 9.878. Em fevereiro eu ganhei, que foi um salto gigante pra mim, né? Eu ganhei 46.901,35 reais. No mês de março eu faturei 55.699,66. E nesse mês agora de abril, como você pôde ver, eu ganhei aí mais de 60 mil reais, tá? Vou até olhar aqui de novo pra você tá aí podendo ver. Olha só, 61.092,28, tá? 61 mil reais. Eu quero mostrar aqui pra vocês qual foi o meu faturamento total nesse ano de 2016. Eu vou colocar aqui do dia 1º de janeiro até hoje, tá? 30 do 4, pra vocês verem aqui quantas vendas eu fiz e qual valor eu ganhei bruto, né? Então olha só, você pode ver aqui que eu tive um total encontrado de 173 mil, 571 reais e 73 centavos, tá? É 2,6 euros e 124 dólares e 4 centos, tá? Um total aí de 1.645 vendas, ok? Então você pode ver aí que eu realmente encontrei um método que eu utilizo, tá? Pra fazer vendas aí através do Facebook, tá? Eu trabalho apenas, única e exclusivamente com anúncios do Facebook Ads, tá? Eu quero mostrar aqui pra vocês também na minha conta do Monetize, que eu também tenho algumas comissões aqui. Nada comparado como o Hotmart, mas eu também trabalho com o Monetize. Aqui, como você pode ver aqui, eu tenho um saldo total de 2.040 reais na Monetize, tá? 1.020 reais já disponível pra mim sacar, pra mim antecipar. Aqui na Eduz também, eu vou logar aqui pra você ver. Olha, como você pode ver, eu tenho um saldo aqui na Eduz de 683 reais e 6 centavos, tá? Comecei a trabalhar com a Eduz aí recentemente. Antes de você seguir com essa apresentação, eu preciso te fazer uma advertência. Se você está procurando alguma fórmula mágica pra ganhar dinheiro fácil, sem muito esforço e sem nenhum investimento, eu aconselho a você fechar esse vídeo agora, pois ele definitivamente não é pra você. Se você ainda está aqui, é porque você realmente quer começar do zero ou alavancar o seu negócio como afiliado de forma séria e profissional. Então continue assistindo esse vídeo, pois em poucos minutos eu vou lhe mostrar o exato método que me gerou 173.571 reais e 73 centavos em apenas 4 meses trabalhando como afiliado, utilizando apenas o Facebook Ads. E como você pode aplicar essa mesma técnica e já obter os primeiros resultados anunciando o Facebook de maneira efetiva. Mas primeiro, deixa eu te contar um pouco da minha história. Me chamo Carlo Bettega, sou empreendedor digital e vivo exclusivamente disso há cerca de um ano. Ao contrário das histórias de outros empreendedores que você já ouviu, eu nunca procurei formas de ganhar dinheiro na internet. Na verdade, eu nunca soube que isso era possível. Um certo dia, eu desempregado e recebendo seguro desemprego, estava assistindo a vídeos aleatórios no YouTube. E apareceu na barra lateral de recomendações um vídeo intitulado Como gerei mais de 12 mil reais em 30 dias no Hotmart. Vídeo de uma empreendedora bastante conhecida no marketing digital. Assisti aquele vídeo e não entendi 90% do que ela falou. Mas mesmo assim, naquele mesmo dia, eu decidi que iria exercer aquela atividade, pois percebi a grande oportunidade que estava diante de mim. Então comecei a comprar cursos e mais cursos que ensinavam a trabalhar como afiliado. Nessa época, eu cheguei a gastar mais de 2 mil reais com treinamentos, que ensinavam a criar blogs, canal no YouTube, lista e etc. Mas sinceramente, nunca consegui ter grandes resultados com isso. O quê? Quer dizer que você não usa nada disso e tem esse resultado, Carlo? Sim, e te digo mais. O método que eu utilizo me permite promover qualquer produto de qualquer nicho, sem ter lista, blog ou canal no YouTube. Mas já já eu vou te apresentar esse método. Continuando. Criei blog, canal no YouTube, comecei a criar lista, mas ficava frustrado porque não considerava nada disso escalável e os resultados não apareciam. Então, certo dia, vi um anúncio de um curso gratuito que ensinava a criar uma campanha no Facebook. Deixei meu e-mail lá e assisti as aulas, colocando-as em prática. E para minha surpresa, no dia seguinte eu escutei esse barulho. Venda realizada. Nunca me esqueço, foi a melhor sensação do mundo. Então meus olhos brilharam e eu vi ali no Facebook um potencial enorme para fazer vendas como afiliado de produtos digitais. Aí começou a minha jornada com o Facebook. Fiquei praticamente o ano de 2015 todo estudando uma forma de anunciar que fizesse vendas constantes e reduzisse ao máximo as chances de bloqueio de contas. Ficava frustrado a cada conta de anúncio perdida, e acredite em mim, foram várias contas bloqueadas. Mas a cada erro cometido no Facebook, eu aprendi um pouco mais e buscava evitar que acontecesse novamente. Depois de muitas tentativas e erros, eu cheguei no método que eu utilizo hoje para fazer múltiplos 5 dígitos mensais como afiliado de produtos digitais. Agora que você conhece um pouco da minha história, gostaria de fazer uma pergunta. Como seria sua vida hoje se tivesse esse mesmo resultado como afiliado de infoprodutos? Bem, eu sei exatamente como é passar vários meses sem obter resultados e se sentir frustrado vendo tantas outras pessoas mostrando seus resultados, enquanto você não consegue realizar nenhuma venda. Por isso eu fiquei imaginando se eu tivesse encontrado na época um conteúdo que mostrasse sem segredos como as vendas realmente acontecem. Sem esconder o nome dos produtos, qual estratégia foi usada, quais critérios para escolher o produto certo, que realmente gera dinheiro. Cada curso novo que aparece ensina novamente como criar páginas de captura, como registrar domínios, como criar blogs, como se afiliar ao Hotmart, toda essa parte técnica que você já deve estar cansado de saber. Eu queria que alguém me mostrasse as estratégias que pudessem ser aplicadas, como as ferramentas que aprendi a usar, mas não aprendi a vender usando essas ferramentas. Foi exatamente o que decidi criar agora que tenho resultados. Decidi abrir o jogo e revelar tudo que eu faço para gerar vendas todos os dias. Foi assim que surgiu a ideia de lançar o Facebook Ads para afiliados. A ideia é mostrar qual foi a estratégia utilizada para gerar o resultado que tive. Te mostrar o que fiz para realizar as primeiras vendas durante os 4 primeiros meses do ano de 2016. Te mostrar do zero, desde como escolho o produto no Hotmart para promover, as ferramentas que eu utilizo, quantas vendas eu fiz do produto escolhido, até a forma correta de escalar seus anúncios. Esse é o método Facebook Ads para afiliados. Nesse método, vou simplesmente mostrar como as vendas acontecem. Vai ser como desbloquear a caixa preta e fazer você finalmente entender por que ainda não teve resultados. Você vai descobrir como pequenas coisas podem fazer muita diferença e gerar vendas constantes e grande parte no piloto automático. Imagine aplicar apenas uma etapa do processo e começar a ver os tão desejados e-mails de venda realizada no Hotmart e de outras plataformas de produtos digitais todos os dias. Isso é possível. Perceba que até dezembro de 2015, meus resultados eram fracos e não tinham consistência, não passavam de R$2.600 por mês. E que neste mesmo mês, eu descobri a chave para realizar vendas todos os dias e depois disso, meus resultados nunca mais foram os mesmos. Isso é porque existe uma chave, um segredo, que grande parte dos gurus não mostra. E quando mostram, não revelam tudo. No Facebook Ads para afiliados, vou revelar tudo que fiz para essas vendas acontecerem. E você vai se sentir até mesmo constrangido quando descobrir que o método é tão simples que você já poderia estar realizando muitas vendas. Vejo o que alguns afiliados profissionais têm a dizer ao meu respeito. Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas Lorenzetti, eu sou afiliado profissional e produtor. Hoje eu queria dar um depoimento sobre o Carlo Bettinger, um parceiro meu. Começamos junto a caminhada de afiliados e foi realmente um prazer ter conhecido o Carlo. O Carlo Bettinger começou há praticamente um ano e pouquinho atrás e o cara começou do zero também. E a gente se conheceu logo no começo, quando nós dois estávamos começando a profissão no internet marketing e foi aquele boom de afiliado. E só alguns conseguiram se destacar naquela multidão de gente que começou a trabalhar com marketing digital. E uma dessas pessoas foi o Carlo. E eu tive o privilégio de conhecê-lo quando ele estava começando, também não sabia nada. E foram dias e dias que a gente passou trocando experiências. Só que o cara do dia para a noite virou a chave e começou a faturar de um jeito que até hoje eu também não consigo entender como é que ele fez. Só que o cara provou que ele é bom mesmo e ele trabalha sério, ele trabalha focado nisso. E eu creio que é uma das pessoas a serem seguidas no marketing digital e no marketing afiliado principalmente. Então eu queria deixar esse meu depoimento para ele, dizendo que é realmente um prazer trabalhar com ele, é um privilégio de conhecer ele. E é isso aí, irmão. Prazer ter te conhecido e sucesso nos negócios. Sei que você vai muito mais longe ainda. E tamo junto, conta comigo, tá? Um abração, até mais. Olá, pessoal. Meu nome é Wellington Muniz, autor do curso Segredo das Vendas e do projeto SupercursoOnline.com. O motivo desse vídeo é que eu quero deixar aqui o meu depoimento para uma pessoa que tem mostrado aí uma grande evolução nesse mercado de marketing digital, que é o Carlo Bettega. Esse cara, gente, ele me seguia no início e hoje eu tenho orgulho de dizer que esse cara fatura mais do que eu. Então é um grande orgulho falar isso. Recentemente ele me mostrou aí alguns resultados incríveis que ele teve com a plataforma de anúncios do Facebook, que é o Facebook Ads. E com certeza se você está pensando em adquirir um treinamento que ele vai disponibilizar para você, pode adquirir sem medo, porque o cara é um cara que é focado, é um cara que conseguiu ter resultado nesse mercado, conseguiu ter resultado no Facebook, que é uma plataforma difícil de conseguir resultado. e com certeza ele vai te passar o caminho das pedras, tá? É um cara que também gosta de ajudar as pessoas, desinteressado, é um cara que está sempre ali passando as dicas e tal. De vez em quando eu troco umas ideias com ele, a gente troca, eu passo uma coisa que eu sei, ele me passa uma coisa que ele sabe. E é um cara que gosta de ajudar despretensiosamente. Então eu quero deixar aqui o meu depoimento. Carlo, muito sucesso para você. Você é um cara que merece o sucesso que você está tendo agora. E eu espero então que o seu curso seja um divisor de água na vida de muita gente, que vai aprender finalmente como dominar o Facebook Ads. Então eu vou ficando por aqui, deixando o meu abraço para você, Carlo, e para a sua audiência, para todos que estão assistindo esse vídeo. Valeu! Opa galera, aqui é o Salmario, e hoje eu estou aqui para falar do Carlo Bettegaard. Um cara que lá em maio de 2015, eu vi os primeiros passos, eu vi ele dar os primeiros passos no marketing digital, e eu me lembro de uma vez que eu tive a oportunidade de falar com ele, que eu vi o primeiro projeto dele, e que eu falei que ele estava no caminho certo, e ali eu via que era um cara que ia gerar muitos resultados aí futuramente, né? E hoje ele tem provado isso, hoje ele tem mostrado aí os resultados dele, como afiliado, tem sido um cara fora de série, os resultados dele impressionam, impressionam porque são poucos os afiliados que conseguem fazer o que ele faz, principalmente utilizando uma única fonte de trato, que é o Facebook. Então ele preparou um material exclusivo, deu um olhar lá, está muito bacana, muito bem organizado, muito bem explicado, e um cara que gera tanto resultado assim como o Carlo, ele tem a imensa capacidade de te ajudar a levar o seu negócio para o próximo nível, ele tem a capacidade de te ensinar e de te mostrar o caminho que ele trilhou até aqui para ter o sucesso como afiliado, o tanto que ele tem. Então eu recomendo fortemente o trabalho dele, indico fortemente que você acompanhe esse cara, para que você siga ele, porque o que ele faz e o que ele ensina as outras pessoas a fazerem é realmente fora de série. Então é isso, um grande abraço e valeu! Olá pessoal, meu nome é Patrick Varela, trabalho com marketing de afiliados há nove meses, e eu estou fazendo esse vídeo para deixar um depoimento para esse grande amigo e parceiro, o Carlo Bettega. Bom, há nove meses eu comecei a minha jornada no marketing de afiliados, foi quando eu conheci o Carlo, e desses meses para cá a gente se tornou grandes amigos e parceiros, trocando ideias, e aconselho a você a seguir esse cara, que ele é um grande profissional e um médio de esforço para ajudar alguém. Então eu quero deixar esse depoimento, agradecendo até conhecido você, Carlo, e tenho certeza que você vai muito longe, e vai ajudar milhares de pessoas a também conseguir seu objetivo. Um grande abraço amigo, e tamo junto! O método Facebook Ads para afiliados é exatamente isso. Eu vou te pegar pela mão e te guiar passo a passo, mostrando cada etapa que eu faço para fazer vendas todos os dias como afiliado, através da plataforma de anúncios do Facebook. Nesse método, você não vai aprender a criar páginas de captura, nem blogs, nem criar listas ou coisas do tipo. É um método absurdamente simples, porém com muitos detalhes, que pode ser replicado para qualquer produto ou nicho de mercado. E o melhor de tudo, você não precisa nem aparecer se não quiser. Você deve estar se perguntando, o que você vai ver nesse treinamento, não é mesmo? Então vamos lá! Nesse treinamento, iremos montar uma campanha juntos, do absoluto zero. Módulo 1. Primeiros passos. Nesse módulo, eu vou te ensinar desde como escolher um produto certo no Hotmart para promover, até a criar e fazer configurações mais avançadas na sua fanpage e gerenciador de anúncios. Vou te ensinar como a criar e aquecer suas contas de anúncios antes de começar a anunciar de verdade, mas aproveitando para gerar engajamento com as publicações da fanpage. Isso ninguém ensina, e é o responsável por 90% das contas de anúncios bloqueadas. Módulo 2. Estruturando sua campanha. Nesse módulo, é onde vamos colocar a mão na massa de verdade. Vou te ensinar como criar o pixel de conversão antigo e também o novo, com uma técnica ninja e pouco conhecida. Vamos criar nossos públicos de lookalike e também vou te mostrar a ferramenta que eu utilizo para camuflar o link de afiliado do Hotmart, ou de qualquer outra plataforma, que reduz ao absoluto zero os riscos de ter a conta de anúncios bloqueada. Vou te mostrar o tipo de cópia que eu uso nos meus anúncios, dando exemplos práticos e te mostrando tudo em tempo real. Neste módulo, também vou te ensinar a subir campanha de duas formas, pelo Power Editor e também pela ferramenta AdExpress. Módulo 3. Escalando sua campanha. Nesse módulo, eu vou te mostrar os resultados da campanha que criamos juntos, e ainda te mostrar a forma correta de escalar sua campanha para que o desempenho dela permaneça o melhor possível. E por fim, te mostrar os resultados da campanha depois de escalada. E aí, o que achou? Mas para não restar dúvidas de que eu quero realmente te ajudar a decolar como seu negócio de afiliado, eu preparei alguns bônus especiais para você. Bônus número 1. Como comprar domínio e hospedagem com o Samaro de Oliveira. Se você for trabalhar com o plugin de camuflamento que eu indico no curso, irá precisar ter um domínio e uma hospedagem com o WordPress instalado. Nessa aula que meu amigo Samaro gravou, vai te mostrar exatamente como adquirir esse serviço. Bônus número 2. Remarketing para afiliados com o Lucas Lourenzetti. Nessa aula, você irá aprender como fazer remarketing sendo afiliado e não produtor. O Lucas é especialista em remarketing em Facebook e Ads, e irá dividir conosco a sua experiência. Bônus número 3. Como solicitar as mil contas de anúncios extras. Nessa aula, eu te mostro exatamente como fazer para solicitar ao Facebook as mil contas extras de anúncio. Bônus número 4. Como utilizar o Graphic Search. Nessa aula, eu te mostro como utilizar essa ferramenta gratuita do Facebook para hipersegmentar os seus anúncios, caso não tenha ou não queira utilizar a lista de lookalike. Bônus número 5. Como utilizar o Audience Insights. Aqui eu te mostro exatamente como utilizar essa ferramenta do Facebook para saber como a audiência que você vai anunciar se comporta. Bônus número 6. Como ter contas de anúncios do Facebook ilimitadas. Nesse bônus, eu te mostro uma técnica pouco conhecida, que te permite ter contas de anúncios disponíveis para você o tempo todo. Mas quanto terei que pagar pelo treinamento? O método Facebook Ads para afiliados me gerou R$173.571,73 em apenas 4 meses. E você deve estar pensando que eu vou te cobrar uma fortuna para te entregar todos esses segredos, não é mesmo? Mas pode ter certeza que você está completamente enganado. Bem, um método que me gerou mais de R$170.000,00 poderia muito bem custar pelo menos R$1.997,00. Mas acredite, não vai chegar nem perto disso. Você não vai pagar nem a metade disso. Na verdade, você não vai pagar nem um quarto disso. Acredite se quiser, você pode adquirir o treinamento Facebook Ads para afiliados pelo preço que aparece agora abaixo do seu vídeo. E este é o preço promocional de lançamento, apenas para os 200 primeiros alunos. Mesmo assim, se você tiver com dúvidas sobre o treinamento, se ele é ou não o que você precisa, eu te dou uma garantia incondicional de 7 dias. Se no período de 7 dias você não gostar do material, ou simplesmente não gostar do tom da minha voz, ou o que quer que seja, eu devolvo todo o seu dinheiro sem fazer nenhuma pergunta e continuamos amigos. Então não perca mais tempo. Clique no botão que aparece abaixo desse vídeo e adquira o treinamento Facebook Ads para afiliados pelo valor promocional. Lembre-se, esse valor promocional é limitado. Assim que atingirmos 200 alunos, o valor voltará ao preço normal. Então clique no botão abaixo e seja um dos primeiros a descobrir todos os segredos do Facebook. Vejo você do outro lado. Obrigado. 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 Obrigado.